Prontinho, gente. Olha que tanto que deu. E a delícia. Ficou muito gostoso. Deixa eu mostrar para vocês a textura. Vou pegar uma aqui para abrir, para mostrar para vocês. Ó, ele ficou tão macio, tão... Olha, 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 chega, tá saindo tão macio. Ai, que delícia. Olá, pessoal. Olha aqui nós duas de novo, eu e a Rafaela. Oi, meu nome é Rafaela e eu tenho cinco anos. Então, gente, a Rafaela já se apresentou. Então, agora, o que que eu e a Rafaela vamos fazer hoje? Hoje amanheceu frio aqui na nossa cidade e a gente resolveu o que que é comer bolinho, bolinho frito. Bolinho de chuvas, que nem diz a Rafaela com a Rafaela. Eu sei que falou, Rafa? Bolinho de chuva? Não, eu gostei. Ah, eu queria dizer que eu queria jogar nas costas da Rafaela, né? Porque se der errado. Mas eu vou fazer um bolinho aqui, gente, mas eu não sei. Vou fazer a olho, não vou seguir nenhuma receita. Vou fazer conforme vai dando na minha cabeça aqui. Peguei alguns ingredientes aqui e vou fazer um bolinho para o café da manhã, meu e da Rafa. Eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vai dar certo esse bolinho, tá? A Rafa disse que quer bolinho de chocolate, né, Rafa? Aham, eu amo. A Rafa disse que gosta de bolinho de chocolate. Então, eu tenho esse Nescau aqui, que a gente compra para a Rafaela. E como a Rafaela não está gostando muito de Nescau, então eu estou usando para fazer alguma coisa, fazer bolo, alguma coisa assim. É, fazer bolo de chocolate, derretido. É, só que o Nescau eu coloquei nessa lata aqui, ó, de café marita, eu coloquei nessa lata porque eu queria pegar, eu peguei a outra latinha de Nescau, que essa aqui acho que está fechada ainda, deixa eu ver. Não, essa aqui também está aberta, ó. A outra lata de Nescau, que estava esse Nescau aqui, eu peguei porque eu queria fazer um crochê nela. Então, eu desocupei e coloquei o Nescau aqui dentro, tá? Então, não é café marita que eu estou colocando no meu bolo. Então, a gente vai fazer o bolinho aqui. Eu já estou com... Eu pensei que era café, para fazer café, né? Porque... Eu já estou com o meu óleo aquecendo ali no fogo, então eu vou preparar a massa. Eu vou pegar aqui três ovos, foi a Rafaela que pegou para mim. É, os três ovos, porque eu esqueci... Eu vou colocar aqui. É, eu esqueci o outro, porque a minha mãe colocou três ovos no meu bolo, porque era um monte de colate. Era assim. Não era pequeno, era grande. Não era grande, né, gente? Olha, eu coloquei aqui três ovos. Três ovos. Então, nós três erros ali, uma, tá assim. Agora, gente, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar... Aqui, ó. A manteiga, eu derreti ela aqui, tá? Então, eu vou colocar a manteiga. Gente, não, a pessoa fala que a minha avó esquenta o sabão, porque ela colocou também... O que você colocou também, irmã? O quê? No... Na manteiga? Na manteiga? É. Manteiga. Manteiga e manteiga. Agora, gente, eu vou colocar água. Água. Isso é uma receita doida minha, tá? Se der certo, depois você querer fazer aí, ó, eu vou colocar isso aqui de água. A manteiga, que não é manteiga, é a margarina quali. Eu coloquei uma colher e meia e derreti. Aí, agora, eu vou colocar isso daqui de água, ó. Então, eu vou colocar aqui. É uma loucura que eu vou fazer aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai. Vai ficar gostoso, né, Rafaela? Agora, eu vou colocar o Nescau. Pode ser qualquer tipo de chocolate que você tiver. Eu só vou usar o Nescau, porque é o único que eu tenho aqui em casa, tá? É, aí, na sua casa. Ó, vou colocar uma. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Quatro. Acho que quatro colheres tá bom. Não sei nem quanto que vai dar essas quatro colheres. Deixa eu pegar o gato aqui pra mexer. E vou misturar. Ó, agora eu vou misturar bem isso daqui. É, mistura bem. E eu não posso esquecer que eu preciso colocar o açúcar aqui, né? Nem peguei. Ah, gente, eu esqueci de falar também que a água, ela tá morna, tá? E eu mornei a água. É, eu ia falar isso pro pessoal do meu. Bom, misturei bem. Agora, antes que eu me esqueça, deixa eu pegar o açúcar, né? É. Eu tô com a sua roupa de ruxa. Ó, eu tenho que colocar açúcar. É, açúcar. E tem que colocar também sal, né? Eu gosto de fazer misto. Eu não gosto de fazer tudo só com açúcar, não. Então, aqui tá o açúcar. Meu Deus. Eu vou colocar uma. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Ai, gente, eu tenho medo de ser demais. Eu vou colocar cinco colheres de açúcar. Olha aí. Eu não gosto de muito, né? Morrendo de medo de ser muito, gente. Mas eu coloquei cinco colheres de açúcar. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Só um pouquinho, tá? Vó, Pepe? Porque eu não gosto muito de sal. Ó, eu vou colocar assim, ó. Uma pontinha de colher de sal, ó. Gente, aqui na nossa cidade tem muito frio, né, irmão? Porque... É... Agora eu vou misturar. É. Gente, aqui na nossa cidade tem muito frio. Porque aqui em Sacozal, o dedo tá falando frio. E eu não gosto de muito de frio. É gostoso de um pouco quente. Depois curto o calor. O meu óleo já tá aquecendo ali no fogo. É, eu tô óleo. Pronto. Agora, gente, eu vou colocar o trigo. E o trigo, eu só vou medir pra depois vocês não ficarem com dúvida. Ah, quanto será de trigo que ela colocou? Então eu vou medir, tá? Eu vou pegar ali uma medidinha, um copo. É, um copo. Você tem um copo de medidor? Ó, gente, eu vou pegar esse copo aqui. Ó, é um copo que eu comprei com maço de tomate no mercado, ó. Eu vou pegar esse copo, tá? Pra mim fazer a medida. Porque um copo de maço de tomate, quase todo mundo tem em casa, né? É. Então, ó, eu vou colocar primeiro... Vou colocar um copo assim, ó, de trigo. E vou mexer. Tô de olho ali, porque o meu olho tá esquentando. É. Colocar mais um, porque ficou pouco, tá, gente? Então eu vou colocar mais um copo de farinha de trigo. Vai dar um monte de bolinho, gente. Aham. Meu Deus do céu, eu fui muito. Ó, vou colocar mais um copo de trigo. Meu Deus do céu, foi muito. Suto. Aí deixa eu fechar aquela porta, porque senão o vento... Meu Deus do céu. O vento nos mata. Não mexe na panela. Não precisa que tá mexendo. É muito espertinho. Vocês querem virar as costas pra mexer. Ah, eu vou desligar aqui esse óleo um pouco, porque eu acho que ele já esquentou demais. Eu acho que não. Deixa eu mexer agora aqui. Ó, gente, tá ficando bonita a minha massa. Tomara que ela é de bonita. Fica gostoso, né, Rafa? Nós estamos esperando, né? É, nós estamos esperando. Nossa, que vai demorar tanto, 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 pra esquentar, né? Ó, tá virando massa, né, avó? Tá virando massa. E tá ficando gostoso, né, Rafa? É, tá ficando gostoso. Ah, sim, tá ficando bonito, né? É, tá ficando bonito, porque depois, tô ficando massa. Ó, um dia, quando a minha mãe foi fazer bolo, é, ficou... Quando eu fui ratar e comer, é, ficou... No final, ficou amargo. Mas quando ficou tanto amargo assim? Ai, vai ter que queimou, por isso ficou amargo. Não, bá, ficou amargo não. É, eu tava comendo... Gente, eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de trigo, que eu tô achando que ia ainda tá com uma consistência mole. É. Então, bora colocar mais trigo. É. Ó, eu vou colocar agora em meio copo, tá, ó? Meio copo de trigo. Meio copo de trigo. Eu não tenho dinheiro. Queria fazer pão hoje, mas tá muito frio. Eu tô com medo que não vai crescer, porque sempre quando a gente faz pão que tá frio, acostuma não crescer. É. Mas eu fiz pão essa semana, gente, ficou gostoso. Ficou uns pão bonito e gostoso. Meu Deus. É. Eu nem mostrei pra vocês. Gente. Naquele dia, quando a minha boca foi você pão, não tava frio, tava quentinho. Ai, eu não aguento, dói meu braço, não aguento mexer. Mexe no chão, então, pão. Não. Não. Tá numa consistência que tá virando, tá virando, tá virando mato. Tá virando mato. Eu não tenho batedeira, tá, gente? Nunca gostei. Eu comprei uma vez uma batedeira e ela ficou... Eu só comprei e guardei. Ela estragou guardada sem usar. Aí estragou e pronto, não comprei mais. Gente, eu ainda acho que não tá uma consistência boa, ó. Eu acho que tá mole ainda, ó. Então, eu vou colocar um pouco mais de trigo. Aí, no caso, vocês já vão contando. Eu coloquei dois copos e meio. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais. Porque eu tô achando que precisa ficar um pouquinho mais consistente, ó. Aqui tem um pouco menos de meio copo. Então, já vamos considerar três copos de trigo. Porque esse aqui, gente, eu não tô seguindo a receita. Eu tô fazendo a olho, tá? O certo seria bater essa massa bem. Pra ela ficar bem consistente. Mas eu não aguento, não. Meu braço dói. Tô preocupada com o meu óleo que tá esquentando ali. Agora, tá uma consistência que vai virar massa, hein? Não é bom? Pronto, eu acho que ficou bom, gente. Deu uma consistência boa, ó. Eu não sei, mas eu acho que... Eu não sei, gente. Mas eu acho que tá bom essa consistência. Eu não sei. Ó, agora eu vou colocar esse... O Royal. Ó. O Royal. Vou colocar esse daqui. Eu vou colocar um pouco a mais, gente. Porque esse Royal, ele tá... Eu olhei aqui que ele tá com a validade vencida. Não usem produtos vencidos, tá, gente? Eu vou usar aqui porque eu sou teimosa. Mas não usem. Não é recomendado que você usa produto vencido, tá? O meu venceu mês passado. Venceu dia 26 do 5 de 2021. Então, venceu mês passado. E eu vou usar. Demorou, hein? Só que eu vou colocar, assim, ó. Duas colheres bem cheias. Porque eu tô com medo dele ter perdido a força. Por ele estar vencido. E, gente, pra vocês terem... Ó, coloquei duas colheres bem cheias. Então, se o seu não vai estar vencido. Com certeza não vai estar vencido. Então, você não precisa colocar duas colheres cheias. E esse fermento, gente. Ele venceu ali fechado. Eu abri ele hoje. E aí, eu vi que ele já tava vencido. Acho que o meu óleo tá esquentando demais ali, hein? Eu só tô usando porque ele tem pouco... Ele venceu mês passado só. Por isso que eu tô... Ai, gente, não façam isso. Pelo amor de Deus. Não usam vencido, gente. Porque isso não é um bom... É uma boa coisa a se fazer. Usar produto vencido, tá? É. Né, Rafaela? É. Isso é só coisa da vovó, né, Rafa? É. Ah, gente, mas, ó. Ele tá vencido, mas ele ainda tá valendo. Ó, ele tá crescendo já a massa. É. Mas é só crescendo já. Bom, gente, agora eu vou fritar essa massa. Depois eu volto com ela já frito. Só mostrando o resultado pra vocês, tá? Então, os ingredientes que eu usei foi esse. Agora, o óleo já tá ali quentinho. Eu só vou fritar. E aí, já volto aqui pra mostrar pra vocês ele já frito, tá? Prontinho, gente. Olha que tanto que deu. E a delícia. Ficou muito gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês a textura. Vou pegar uma aqui pra abrir, pra mostrar pra vocês. Ó. Ele ficou tão macio, tão... Olha, olha. Olha, chega tá saindo tão macio. Ai, que delícia. Gente, isso ficou muito gostoso. Faça aí na sua casa. Que a sua criança vai gostar demais. E você também vai gostar. Ó. Fala se ficou gostoso, Rafaela. Seja sincera. Fala se você gostou. Ficou gostoso demais. Ficou gostoso? Uhum. O pessoal deve fazer na casa deles? Uhum. Façam, gente. Façam porque, ó. Desmanchando na boca. E essa casquinha, ó. Fica crocante. Uma delícia. Hum. Faz aí na sua casa. Ó. Eu vou abrir mais um pra você ver. É uma receita que eu... Ó. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó. Ah. Ai, meu Deus. Olha isso. Gente. Muito bom. É uma receita que eu mesma fiz agora aqui de cabeça. Então já copia essa receita e faça pra você. Hum. Agora eu vou ficar por aqui. Tomando meu cafezinho. Eu e a Rafaela. E assim, um bom apetite pra quem fazer. Um bolinho. Muito gostoso. Sem comparação, tá, gente? Muito bom. Hum. Hum. Nossa. Vou tomar café aqui agora. Até. Meu Deus. Hoje é dia de dezenove. Vinte e nove. Vinte e nove. Dois nove. Vinte e 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 nove. Obrigado.